Olá pessoal, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um vídeo. Dois resistores de resistência R1 igual a 4 ohms e R2 igual a 6 ohms são associados em série. A DDP medida entre os terminais do resistor R1 é U1 é igual a 24 volts. Então isso aqui, 24 volts. Determine a intensidade da corrente que atravessa R2. Olha só, a mesma corrente, a mesma carga que sai do A vai passar por R1 e vai passar por R2 e vai chegar em B. Ou seja, a corrente que sai do A vai chegar em B. A corrente que sai do A e passar por R1 vai ser a mesma corrente que vai passar em R2. Então se eu calcular a corrente que passa em R1, eu sei qual é a corrente que atravessa R2. Eu tenho como calcular a corrente que passa em R1? Tenho. Eu tenho R1 e tenho a diferença de potencial em R1. Então a corrente que vai passar aqui vai ser o quê? U é igual a R vezes I. U é 24. R em R1 é 4 vezes I. Então que número vezes 4 dá 24? É 6. Então a corrente I é igual a 6 amperes. A mesma corrente que passa em 1, em 2. Aqui eu coloquei 1 e 1, certo? U1, R1. Então essa corrente seria I1, mas a I1 é a mesma I2. Então é a mesma corrente aqui, porque a associação insere, a corrente é a mesma em todos os resistores. Letra B. A DDPU2 entre os terminais de R2 e a DDPU entre os terminais A e B da associação. Então qual que é a DDP aqui e a DDP total? Bom, eu tenho qual é a corrente equivalente? A resistência equivalente vai ser a soma de R1 mais R2, certo? Então a resistência equivalente vai ser R1 mais R2. Por quê? Porque eles estão em série. Então a resistência equivalente vai ser o quê? 4 mais 6, que é igual a 10 ohms. Aí você fala, mas por que você calculou a resistência equivalente? Porque a corrente de 6 amperes vai passar em toda essa resistência, na resistência R1 e R2. Ou seja, essa corrente de 6 amperes passa também sobre a resistência equivalente, que é a de 10 ohms. E com isso eu tenho como saber qual que é a diferença de potencial dos terminais de A até B. Que é a total, que é a resistência, que é a diferença de potencial em cima da resistência equivalente. Então vai ficar assim, U vai ser o quê? Resistência equivalente vezes a corrente. Então U vai ser igual a 10 ohms vezes a corrente, que é 6 amperes. Ou seja, U será igual a 60 volts. Mas ele quer que eu diga agora qual que é a diferença de potencial na resistência 2. Espera aí, mas a diferença de potencial em tudo é 60. A diferença de potencial em U1 é 24. Então quer dizer que U total vai ser igual a U1 mais U2. Então como a U1 total no A e B é 60, e a diferença de potencial no resistor 1 é 24, então U2 vai ser aquilo que somado com 24 dá 60. Então U2 vai ser igual a 36 volts. Porque essa diferença de potencial aqui total, ela vai cair, né? A diferença de potencial entre A e B vai se dividir uma parte em R1 e uma parte em R2. De acordo com o resistor de cada um deles, tá? E na letra C, a resistência equivalente dá a associação. Bom, a resistência equivalente, eu já calculei ali. A resistência equivalente vai ser R1 mais R2, que dá 4 mais 6, que dá 10 ohms. Ok? Uma pergunta que fica é, será que eu teria como ter calculado a diferença de potencial em cada um, sem ter calculado a resistência equivalente aqui? Bom, a diferença de potencial total é U, né? E isso vai ser igual a U1 mais U2. Só que a diferença de potencial aqui em U2, eu não tenho como saber, né? Porque eu tenho... ah não, eu até tenho, né? Porque, ó, a resistência 2 é 6, né? E a corrente é 6 também. Então, 6 vezes 6 dá 36, correto? Bom, o total vai ser o quê? 24 mais 36. Então, também, eu poderia, né? Eu me adiantei e acabei calculando a resistência equivalente aqui sem necessidade. Eu poderia ter calculado direto, já que eu tenho a corrente que passa no circuito. A corrente vezes a resistência 2, que foi dada aqui, ó. Eu conseguiria calcular a diferença de potencial U2. E a soma U1 mais U2 dá U total. Sem eu ter precisado me adiantar aqui, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo. Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você conhece os vídeos desse canal. Tá bom? É isso aí. Segue a playlist aqui de eletrodinâmica. E vamos que vamos.